A estreia da série Obi-Wan Kenobi tá chegando, e o que não faltam são especulações e teorias pra gente conversar e discutir o que a gente mais quer ver na série. A diretora e showrunner Deborah Chow já mandou avisar, vamos ter aparições especiais em Obi-Wan Kenobi. Então vamos especular aqui oito personagens que podem aparecer em Obi-Wan Kenobi. E olha só, eu tenho certeza que você nem adivinha um deles, pelo menos. Fica comigo até o final do vídeo e vamos nessa! Todos os Wings reportem e sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje vamos especular oito personagens que podem aparecer em Obi-Wan Kenobi. É muito provável que eu acabe aumentando essa lista enquanto eu tô falando aqui com vocês. Acontece, mas eu listei pelo menos oito que a gente já pode começar conversando. O primeiro dessa lista que eu quero trazer pra você, Wing, é ele. Ele que está muito ativo neste período e é o Senhor Sombrio dos Sith, líder e imperador da galáxia, Palpatine Darth Sidious. Esta república será reorganizada como o primeiro império galáctico. Ian McDiarmid, o ator que interpreta Palpatine, já mandou avisar que ele pode aparecer em alguma série ou outra mídia aí, num período em que Palpatine está muito ativo. Ele já mandou isso em uma notícia aí, em uma entrevista que ele deu. Então são algumas séries que ele vai estar muito ativo no período que ele pode aparecer. Por exemplo, tem The Acolyte, que ainda está sendo produzida, vai ser filmada ainda e deve se passar ali alguns anos antes de Ameaça Fantasma. Mas, acima de tudo, temos Obi-Wan Kenobi. Como em Obi-Wan Kenobi vamos ver Darth Vader caçando Obi-Wan junto com seus inquisidores, seria natural que as informações chegassem ao imperador Palpatine, ou que Vader entrasse em contato diretamente com Palpatine para poder dar uma atualização a ele da caçada. Coisa, por exemplo, que o Vader fez em Star Wars Rebels, quando entrou em contato com o imperador para comunicar que Ahsoka Tano ainda estava viva. Então, como esse é um período que Palpatine tem muita coisa para fazer, e principalmente uma galáxia para governar, nada mais justo do que o nosso querido imperador dar uma apariçãozinha, né? Dar uma parecidinha, ali dar um oi pra gente em Obi-Wan Kenobi. Agora vamos para mais um personagem que pode aparecer, e esse personagem é de jogo, é de videogame, e a gente está doido para vir em live action há muito tempo, desde que o jogo saiu. No caso, acho que vocês sabem de quem eu estou falando aqui, né? Eu estou falando dele mesmo, nosso ruivinho favorito, Cal Kestis. Cal Kestis é um Jedi Padawan foragido durante esse período. Se bem me lembro, Star Wars Jedi Fallen Order se passa cerca de 4 anos ou 5 anos após os eventos de episódio 3 A Vingança do Sith. Eu não lembro agora direito, mas eu vou deixar aqui, aqui embaixo, aqui ó, o editor coloca aqui, tá Lucas? Quanto tempo se passa exatamente entre o episódio 3 e Jedi Fallen Order? De todo modo, já sabemos que vai haver uma sequência de Jedi Fallen Order que parece que vazou o nome, mas eu não vou comentar aqui, porque pode ser spoiler, pode ser rumor, e eu acho que a gente vai saber esse nome desse jogo muito em breve na Star Wars Celebration, a partir do dia 26 de maio, então não vou comentar. Mas de todo modo, sabemos que vai ter a sequência, e Cal Kestis é um Jedi que caiu muito bem nas graças do público, nas graças dos fãs, principalmente porque o ator Cameron Monaghan, ele é um ator muito bom, ele se entregou muito ao papel do Cal Kestis e ele teve participações incríveis em Gotham, por exemplo, como o Jeremy, né? Então seria muito legal a gente ver esse personagem em live action, talvez em Obi-Wan Kenobi, não sei. Eu acho que é um pouco difícil, porque devem estar estabelecendo a história do Cal Kestis em jogo, nas sequências e tal, e como já tem a sequência planejada, não sei se vão querer queimar cartucho botando ele em Obi-Wan Kenobi, mas já deixo ele aqui com uma possibilidade de aparecer. Tá gostando do vídeo, Wing? Então senta o dedo no like. Vamos lá, deixa o seu like, isso me ajuda, ajuda demais o Diário Rebelde, a gente tá precisando de você pro canal crescer cada vez mais. E se você tá chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi, porque vai ter muito vídeo saindo diário, praticamente, pra gente comentar muita coisa da Star Wars Celebration. Então já ativa o sininho Jedi pra receber as notificações da força e ficar informado. O próximo personagem que eu quero trazer pra você é o nosso querido senador, Bail Organa. Em episódio 3, a vingança do Sith, vemos Bail, Yoda e Obi-Wan Kenobi combinando de se separarem e sumirem por um tempo pra poder se reagruparem depois e tomarem alguma iniciativa contra o Império Galáctico. Então eu acho que o Bail Organa pode muito bem aparecer, talvez entrando em contato com o Obi-Wan de alguma forma, ou o próprio Obi-Wan entrando em contato com o Bail Organa pra avisar de alguma coisa, pra avisar de algum Jedi foragido e tal. E eu acho que seria interessante a gente ver o Bail de volta nesse período. E o Bail é senador, nesse período ele tá como senador do Império. E seria muito legal a gente vê-lo aí aparecendo o nosso querido Jimmy Smith, que é o ator que interpreta a Bail Organa. Ele voltou em Rogue One, que era óbvio, não era óbvio, mas era muito claro que ele poderia aparecer em Rogue One. Foi muito legal a gente ter o personagem de volta junto da Momotima. E em Obi-Wan Kenobi seria uma oportunidade muito boa pro Bail Organa aparecer também. E já que a gente tá falando de Bail, claro que a gente não pode deixar de falar da filhinha adotiva dele, a princesa Leia Organa. A princesa Leia, gêmea de Luke Skywalker, obviamente teria a mesma idade, então se o Bail Organa aparecesse, seria legal que a Leia também aparecesse de alguma forma. Sei lá, digamos o Bail Organa conversando com Obi-Wan no holograma, né? E aí aparece a Leia passando assim e o Bail tipo... Leia, para de brincar com isso, cuidado. Sei lá, alguma coisa assim. Viajei aqui. Mas seria muito legal a gente ver a Leia pequena, né? Criança aparecendo de alguma forma, dando um oi. Apenas especulação, apenas teoria, nada comprovado, tá? Só vontades e desejos mesmo. E você, você acha que a Leia pode aparecer também? Comenta aqui embaixo. Aliás, comenta aqui quais outros personagens também você acha que vai aparecer. Vamos ver se enquanto eu tô falando, algum dos personagens que você comentou tá aqui nessa lista. Já que Obi-Wan vai ser seguido por Caçadores de Recompensa, já tivemos essa confirmação no trailer com uma fala da Reva dizendo que o Império ia botar uma recompensa na cabeça do Obi-Wan, aquela coisa toda. Então, quem é o maior Caçador de Recompensa daquele período? Boba Fett. Pode ser que Boba faça uma aparição em Obi-Wan Kenobi nesse momento em que o nosso querido Jedi foragido está escapando das garras do Império e sendo caçado por outros Caçadores de Recompensa. Por exemplo, tem um Caçador de Recompensa que aparece no trailer que parece muito o Forlom, que é o 4-Lom, né? Eu expliquei isso até na análise do trailer que você confere aqui em cima no card. E é um Caçador de Recompensa que tem um certo relacionamento com o Boba Fett, relacionamento de amizade e tal, de parceria. Amizade, parceria de Caçador de Recompensa, né? Isso meio que não existe. Existe só na base da grana. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, o Boba Fett pode ser um desses Caçadores de Recompensa que pode fazer uma aparição especial para caçar Obi-Wan nesse momento. Sabemos de toda a polêmica do personagem dele ter aparecido em O Livro de Boba Fett, né? Porque O Livro de Boba Fett, quem roubou a cena foi o Mandaloriano. A gente tem que conversar aqui. Mas, de todo modo, eu curti com ressalvas, tá? O Livro de Boba Fett. Eu acho que seria muito legal para o Temo Era retornar também. Ah, por sinal, eu avisei que eu ia adicionar um personagem ou outro aí, enquanto eu tava falando. Vou adicionar mais um aqui, que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Confira aqui em cima no card. Que é o Comandante Cody. Comandante, contate suas tropas. Peça para ele ir para os níveis superiores. Pode deixar, senhor. Quase esqueço. Acho que vai precisar disso. Obrigado, Cody. Agora vamos. Temos uma batalha para vencer. Já que estamos falando de Temo Era Morrison, quem melhor para caçar o Obi-Wan do que o Comandante Cody, que falhou ao tentar matar o Obi-Wan durante a Orna 66. Seria muito legal se o Cody aparecesse como um vilão menor da série do Obi-Wan. Se enfrentassem de alguma forma. E aí, claro, o Comandante Cody rodasse. Mas acho que seria massa a gente ver o Temo Era agindo como um clone, né? Como Comandante Cody. E a gente ter esse personagem de volta também. Vamos seguir. Vamos seguir com a lista que eu já tinha anotado aqui. Já que a gente está falando de Caçadores de Recompensa, ninguém melhor também do que o nosso querido cowboy azulado, Cad Bane. Eu prestaria atenção onde estou enfiando o meu nariz, se fosse você. Cad Bane apareceu em O Livro de Boba Fett e teve uma participação muito bacana. A gente estava super torcendo para que Cad Bane aparecesse em O Livro de Boba Fett. Eu até fiz vídeo pedindo que ele aparecesse, né? Dos personagens que eu achava que poderiam aparecer na série. Coisas que a gente queria ver na série, melhor dizendo. E o Cad Bane apareceu. Foi muito legal a participação dele, curti bastante. E teve até um frame das fotos que saíram do planeta Dayo com o Obi-Wan ali. E tem um cara de chapéu grandão assim lá. E parece muito o Cad Bane lá atrás. Ele está do lado até do Norton. O Norton Domingues parece estar no Obi-Wan do Kenobi também. Porque tem um cara muito parecido com ele ali, um sósia dele. Um abraço, Norton. Então, pode ser que o Cad Bane apareça também junto a esses Caçadores de Recompensa que estão caçando Obi-Wan. Olha só, antes da gente continuar, eu tenho um recadinho pra você que mora em São Paulo. No dia 21 de maio, no sábado, a partir das 14 horas, vai rolar o encontro do Conselho Jedi São Paulo. E eu vou estar por lá, hein? O Conselho Jedi São Paulo vai se reunir na Arena Baseball, no Tatuapé, onde a gente vai papiar sobre Star Wars, sobre Star Wars Celebration, sobre Obi-Wan Kenobi. Vai ser um grande encontro de fãs, algo muito legal que a gente está muito ansioso pra trazer pra vocês. E eu estarei por lá também. Então, anota aí na agenda. 21 de maio, sábado, das 14 às 18 horas, na Arena Baseball, no Tatuapé. Bate-papo, sorteio, quiz, muita coisa legal. E eu vou estar por lá e quero ver os Wings também comparecendo pra gente formar a força e torcer e aguardar juntos para Obi-Wan Kenobi. As informações estão aqui embaixo. O próximo personagem, que seria muito bom aparecer, e esse eu vou cravar aqui. Eu já cravei também com um vídeo aqui no canal que esse personagem vai aparecer. E se não aparecer, vai ser uma decepção, porque vocês sabem como é a expectativa, né? A expectativa é o mal do mundo. Eu já estava imaginando que esse personagem poderia aparecer. A gente está torcendo muito pra ele aparecer. Eu acho que vai aparecer. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que o mestre de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, em Fantasma da Força. Neste período de tempo, sabemos que Obi-Wan está treinando com o espírito de Qui-Gon Jinn para aprender a se unir à força e se tornar mais poderoso do que a gente podia imaginar. E nada mais justo do que o Qui-Gon aparecer pra dar uns conselhos pra Obi-Wan. Eu já falei mais sobre isso no vídeo que eu falo sobre a minha teoria do Qui-Gon Jinn aparecer em Obi-Wan Kenobi, mas só pincelando aqui rapidamente, é justamente porque o Qui-Gon, ele não... Quando ele morreu, ele não tinha completado o seu treinamento de espírito da força, então ele só conseguia se manifestar por voz. E com o passar do tempo, ele finalmente conseguiu se manifestar com a sua forma corpórea, como espírito azulado ali, Gasparzinho da força. Então seria muito legal se a gente visse o Qui-Gon de volta na sua forma corpórea. E o Leon Nisson, nas entrevistas, ele meia tipo Ah, ninguém me ligou, não me chamaram não, mas se me chamassem, pô... Vamos lá, é aquela música do chiclete com banana, sabe? E se me chamar, eu vou... Foi isso que o Leon Nisson disse. Então vamos esperar que... Eu acho que ele tá dando um miguezinho a lá Andrew Garfield e Patrick Stewart aí, tá? E pra fechar essa lista, uma personagem que eu acho que vocês não imaginavam que eu ia trazer aqui, mas eu gostaria muito de vê-la aparecendo em Obi-Wan de alguma forma, seja em holograma, seja em foto, seja em flashback. Padmé Amidala. A Natalie Portman ficou um pouco desgostosa com Star Wars por acreditar que a saga quase acabou com a carreira dela, porque ela teve dificuldade de encontrar papéis depois da trilogia prequel. Isso foi muito por conta de todos os ataques que a trilogia prequel sofreu após as suas exibições. Ataques esses muito parecidos com o da trilogia sequel, tá? Quero trazer isso aqui. Mas só tô deixando isso no ar, beleza? Enfim, Natalie Portman teve muito trabalho e ela só conseguiu crescer muito mais quando ela ganhou o Oscar de Cisne Negro. Tá bom, eu tô falando aqui bem por alto. Ela teve outros filmes e tal, mas o Oscar de Cisne Negro marcou a carreira dela a tal ponto que ela conseguiu pegar, sim, vários papéis, crescer ainda mais com a atriz. Claro, isso foi depois de vários anos, ela já tinha pego outros papéis. Vê de Vingança também, ela pegou ali naquele período pós trilogia prequel. Mas, de todo modo, ela ficou com esse rancinho. E aí, eu acho que seria muito legal da gente vê-la, apesar dela ter esse ranço, de alguma forma, porque, pô, o pix dela tá caindo sempre com coisa da Disney. Ela vai bombar agora em Thor, Amor e Trovão, junto com Chris Hemsworth. Ela vai bombar? Não, ela tá bombada, né? Que ela é a Thora. Então, vai ser muito legal a gente vê-la na Marvel novamente. E eu acho que, pô, dá uma chance aí pra ela aparecer, drogar de estúdio, dar um oi pra gente. Nem que seja num flashbackzinho ali em Obi-Wan. Não sei, talvez alguma coisa relacionada ao Vader. Sabe, o Vader meditando e lembrando da Padmé, lembrando de alguma coisa. A gente aproveita e vê o Hayden Christensen como Anakin novamente. Então, seria muito bacana a gente ver a Natalie Portman de volta, a Padmé amidala de volta. O que você acha? Você acha que seria legal? Ou eu viajei aqui? Qual desses personagens você acha que realmente vai aparecer? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. Não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no Diário Rebelde, inscreva-se e ative o sininho Jedi pra receber as notificações da Força. Valeu! E que a Força esteja sempre com você!